Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e solicita que sejam encaminhadas à mesa principal. Ao lado desta presidência, sua excelência, ministro Gilson Dipp, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, representando o ministro Félix Fischer, presidente do STJ. Sua excelência, desembargador José Renato Nalini, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sua excelência, a secretária da Justiça e Defesa da Cidadania, que representa o governador Geraldo Alckmin nesta data, como é compreensível numa cidade como São Paulo, sexta-feira à noite com chuva, assim como demais convidados, está para chegar. Será anunciada tão logo o faça. Chamamos, neste instante, para completar as cadeiras desta mesa principal, Sua excelência, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Para ocupar as cadeiras ao lado, que integram a mesa principal dos trabalhos, representando Sua excelência, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Dias Toffoli, o juiz secretário-geral da presidência, doutor Carlos Vieira von Adamek. Sua excelência, eminente desembargador federal, presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, doutor Fábio Pietro de Souza. Sua excelência, desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho Segunda Região, doutora Maria Doralice Novaes. Sua excelência, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, procurador doutor Márcio Fernando Elias Rosa. Ilustre, conselheiro federal e diretor de Relações Institucionais da OAB, ex-presidente do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, e nesta data, representando oficialmente o presidente da OAB São Paulo, doutor Marcos da Costa, eminente doutor Luiz Flávio Borges Dursso. Eminente magistrado e presidente da Associação Paulista de Magistrados, a APA Magis, doutor Jaime Martins de Oliveira Neto. representando o comandante militar do Sudeste, general João Pires Campos, comando militar do Sudeste, parceiro desta Assembleia Legislativa, que, inclusive, cede a banda do Exército, coronel Nilson Gerspersen de Oliveira Franco, que representa o nosso comandante. vice-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, que nesta data representa oficialmente o seu presidente, doutor José Horácio, resende, doutor Paulo Henrique dos Santos Lucon. representando também, oficialmente, o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, doutor Sérgio Rosental, doutor Rogério de Menezes Coriguiano, conselheiro da AASP. Neste momento, solicito a todos os presentes que recebam carinhosamente, em pé, os homenageados desta noite, que são os ministros do STJ, que são do Estado de São Paulo. Sua Excelência, eminente ministro e professor, doutor Sidney Agostinho Benetti. Sua Excelência, ministro doutor Paulo Dias de Moura Ribeiro. Sua Excelência, ministro doutor Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamim. Sua Excelência, ministra doutora Regina Helena Costa. Sua Excelência, ministro doutor Ricardo Vila Boevas Cueva, de eminente superior tribunal de justiça. Vamos nos assentar. Todos representam o Estado de São Paulo e a justiça dos tribunais superiores nesta data. Convido para sentar-se à mesa a doutora Heloísa de Souza Arruda, procuradora de justiça e secretária de defesa da cidadania do Estado de São Paulo, representando o governador Geraldo Alckmin. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, ilustres e elevadas autoridades aqui presentes, querido telespectador que nos assiste pela TV Assembleia, esta definitivamente não é uma sessão comum. Esta é uma sessão solene. Sendo uma sessão solene, obedece à rígida forma sacramental estabelecida pelo regimento interno desta Casa, leis e decretos correlatos. Uma sessão solene só pode ser convocada pelo presidente da Assembleia Legislativa, no caso, deputado Samuel Moreira. E o presidente só pode convocar mediante solicitação de algum deputado no efetivo exercício do mandato. Feita a solicitação, ela tem um trâmite dentro da Casa Legislativa. É autuada, se transforma num procedimento, recebe pareceres e, ao final, é votada pelo colégio que congrega todas as lideranças dos partidos nesta Casa. Uma sessão solene só pode ser convocada por motivo de notório e indiscutível interesse público. Há casos, não são raros, infelizmente, em que sessões solenes são solicitadas ou recebem parecer negativo e não chegam à fase deliberativa, ou chegam à fase deliberativa e não são acolhidas. Esta sessão solene, que é uma sessão histórica para a maior Assembleia Legislativa do país, uma sessão que ficará marcada e registrada nos anais e livros oficiais desta Casa. Foi deferida por unanimidade dos membros desta Casa, com notória distinção. não é por menos. Esta é uma sessão solene para prestar homenagem aos ministros do Superior Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o STJ, o Tribunal da Cidadania, o STJ, que nasceu com a Constituição cidadã e completou 25 anos em 5 de outubro de 2013. E que o que muita gente desconhece, sobretudo os que não são da área jurídica, assim como o Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja realidade conheço e acompanho há muitos anos, os ministros do STJ recebem uma carga incomum de trabalho, milhares e milhares de processos e recursos distribuídos, num enorme sacrifício e dispêndio de tempo e conhecimento jurídico, intelectual e humano. Cabe ao STJ a tarefa de consolidar a jurisprudência e o respeito à legislação federal. Portanto, mais do que ministros, são eminentes e exemplares servidores públicos. São cidadãos honrados que dignificam a nossa nação. Convido a todos os presentes neste momento para, em pé, ouvirmos e, se assim desejarmos, cantarmos o hino nacional brasileiro executado pela Banda do Exército, pelo nosso estimado Tenente Gedolim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Esta presidência agradece a banda do Exército Brasileiro pela excelente apresentação. Muito obrigado. Comunico a todos os presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV web e também será transmitida no próximo domingo, em horário ainda não definido, pelo canal 7 da NET, quem tem TVA é canal 66, TVA digital é canal 185 e TV digital aberta é canal 612. Então logo tenhamos o horário, ele será informado. Enviou para esta sessão solene o jornalista Ricardo Viveiros. Sua obra lançada o ano passado, Superior Tribunal de Justiça, 25 anos do Superior Tribunal da Cidadania, esta obra foi doada à Biblioteca da Assembleia Legislativa e ficará à disposição da consulta dos dois deputados e da população. Vieram também prestigiar esta sessão. Professor Marco Antônio Araújo Júnior, vice-presidente do Damasio Educacional, conselheiro seccional da OAB, transmita os meus carinhosos cumprimentos ao meu professor Damasio de Jesus. Doutor Guilherme Carvalho, membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB Nacional. Doutora Rosane Rosolém, diretora da Fundação Blia. Filipe Escolari Neto, presidente do Madeca. Júlio Bonafonte, diretor jurídico da Confederação Nacional dos Servidores Públicos e Associação Nacional dos Servidores do Judiciário. Miguel Pereira Neto, diretor do Instituto dos Advogados de São Paulo. José Francisco Rolim, coordenador do Curto e Direito da Unip. Um abraço ao nosso querido educador, professor João de Gênio. Doutora Thais Rodrigues Porto, coordenadora do Curso de Direito da Unip. Doutor Márcio Bico, representando o enorme corpo de cente da Universidade Paulista. Querido Márcio Bico, olha aí os nossos alunos da Unip, queridos, que satisfação. Quem sabe, futuros magistrados, orgulho dessa nação. Celso Carlos Fernandes, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade. José Aparecido Campos, representando o nosso colega, querido deputado estadual Itamar Borges. Doutor Milko Biguti, presidente da Associação dos Construtores e Administradores do Grande BC. Eminente e destacado advogado eleitoral Anderson Pomini. Ilustre advogado criminalista, doutor Daniel Biauschi. Doutor Maurício Beraldo Gomes, representando o nosso queridíssimo, estimado colega, deputado Bruno Covas Lopes. Ana Maria Lanotovita, conselheira do Conselho Estadual da Condição Feminina. Ilustre advogado, doutor Edgar Leite Neto. Hermelino Leite Neto. Doutor Elias Marques de Medeiros, diretor da Comissão de Direito Processual Civil da OAB. Doutor Paulo César Neves Júnior, eminente, presidente da Associação dos Juízes Federais de São Paulo. Muito honrado com a presença de vossa excelência. Doutora Gerciara Aparecida Bueno, representando. Doutora Cátia Boulos, presidente da Comissão da Mulher Advogada, grande parceira nos trabalhos de combate à violência contra a mulher. Doutor Pedro Horta, secretário-geral da Comissão de Relações com o Poder Legislativo da OAB, representando o presidente desta comissão, conselheiro Silvio Salata. Meu querido professor, meu querido professor, onde tive a honra de ser diretor, meu irmão também teve a honra de ser diretor aqui presente, homem que faz enorme benemerência aqui no Estado, grande educador, professor Antônio Veronese, reitor da Universidade Guarulhos. Neste momento, iremos prestar homenagens aos eminentes ministros do STJ do Estado de São Paulo, solicitamos ao cerimonial e à nossa assessoria que conduzam as placas oficiais comemorativas de honra ao mérito que serão entregues nesta data. Posteriormente, será feita também a entrega da medalha da Ordem do Ipiranga no grau de Gran Cruz, criada pelo Decreto 60.434, de 9 de maio de 2014, a maior condecoração existente no Estado de São Paulo. Ela é originária do Decreto 52.078, de 24 de junho de 1969 e atualizada em 9 de maio de 2014. No artigo 1º do Decreto, está dito que a Ordem do Ipiranga será conferida aos cidadãos brasileiros e estrangeiros que, por seus altos méritos e serviços de excepcional relevância, prestados ao Estado de São Paulo, eles que representam o Estado de São Paulo no STJ, se tenham tornado dignos desta distinção. Neste momento, faremos a entrega das placas. Peço que, em primeiro lugar, seja conduzida a placa, estou separando os currículos dos ministros que aqui vieram, para a entrega. Muito bem. Peço a sua excelência, ministro Gilson Dippe, a sua excelência, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, ao eminente presidente da Ordem Nacional dos Advogados do Brasil, a eminente secretária da Justiça, que auxiliem esta presidência na entrega das placas. Vamos chamar, sua excelência, o ministro Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, um dos maiores especialistas na área do direito do consumidor e direito ambiental. Obrigado. 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 Peço que seja encaminhada a placa da eminente ministra Regina Helena Costa, para que possamos fazer a entrega oficial. Obrigado. 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 Para entrega da terceira placa, ao eminente e laborioso ministro Ricardo la Boas Cueva, representando a sociedade civil, sempre chamamos o representante da sociedade civil, cidadão Gabriel Macoto. Esta é a casa do povo, onde o povo também é a autoridade. Neste momento, solicito o encaminhamento da placa ao destacado ministro, ilustre professor Sidney Agostinho Benetti. Obrigado. Obrigado. Esta placa foi entregue pelo presidente do Conselho Federal da OAB. Porque, quando um advogado atua, ao contrário do que se imagina, ele não defende apenas a pessoa que representa. Quando o advogado atua, ele não defende apenas a pessoa que é acusada. Ele defende muito mais do que isso. O advogado defende um princípio. O princípio de que nenhum de nós poderá ser privado de sua liberdade, aviltado em sua honra, amesquinhado em seus bens, sem estrita obediência aos princípios derivados do Estado democrático de direito, insculpidos no devido processo legal. É por isso que sem advogado não se faz justiça. E é por isso que, depois do povo, o advogado, defensor do povo, é que fez esta entrega. Lembrando que as suas origens remotas se encontram nos tribunos da plebe, que se refugiaram no Monte Sacro, até que lhes fossem destinados os primeiros defensores. Para a entrega da placa ao último ministro, observamos que tanto o ministro Antônio Carlos Ferreira, do STJ, que gentilmente nos telefonou, comunicando que, em virtude de compromissos inadiáveis que já haviam sido assumidos, e a sua responsabilidade em não desmarcar compromissos, não pôde comparecer. Mas nós iremos à Brasília levar no seu gabinete a placa. O ministro Antônio Carlos Ferreira. Nossa estimada ministra e destacada professora, Maria Tereza Rocha de Açã, que também nos telefonou, comunicando, em virtude de viagem e compromissos inadiáveis, a impossibilidade de ter visto. Na entrega da última placa, eu vou ler o conteúdo dela e das quatro placas anteriores entregues. Esta, uma placa dourada, não sei se a televisão pode pegar, pelo menos uma parte, com o logo oficial da Assembleia. Portanto, se trata de um documento oficial. Poderia estar em papel, está na forma de uma placa. É um documento oficial da Assembleia. Escrito em letras maiúsculas. A Assembleia, já sem acento, com a reforma ortográfica, legislativa. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em sessão solene, convocada pelo deputado estadual Fernando Capês, presta homenagem ao excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, pelos relevantes serviços prestados à sociedade, distribuindo jurisdição com equidade, equilíbrio, independência e respeito às garantias constitucionais do devido processo legal. Sua trajetória, como magistrado, magistrada e cultor, cultura do direito, representa grande orgulho ao Estado de São Paulo e ao país. Convido para entregar a última placa a professora Maria Cristina Favoreto e o reitor da Universidade de Guarulhos, professor Antônio Veronese, onde ministra suas aulas, o eminente doutor Paulo Dias de Moura Ribeiro. Aplausos 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 Obrigado. Nesta sessão solene, que estão presentes também o doutor Oswaldo Fabris, do Conselho de Ética da UAB, o doutor Luiz Eduardo Moura, nosso querido advogado, Leão do Vale. Eu gostaria de ouvir, antes do discurso representando todas as autoridades do Poder Judiciário, uma saudação. Eu aqui que fiz dirigir tão distintas palavras em relação aos advogados, dizendo sempre que na cadeira em que estou sentado, na Assembleia Legislativa, está sentada a Ordem dos Advogados do Brasil, porque sem a sua presença, a tese da acusação não encontraria a antítese da defesa, inviabilizando a síntese de um pronunciamento jurisdicional equilibrado, sereno e justo. Peço que o nosso querido Marcos Vinícius Furtado Coelho, ainda que em breves palavras, faça uma saudação e um registro aos ministros, aos desembargadores, aos magistrados que hoje para cá se encaminharam. Salentíssimo senhor deputado Fernando Capês, em seu nome saúdo todos os representantes do povo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e, com este cumprimento, parabenizo pela feliz iniciativa que partiu da lágrima de vossa excelência, com a concordância unânime da Assembleia Legislativa, de homenagear os dignos e honrados ministros e ministras do Superior Tribunal de Justiça, que, oriundos do Estado de São Paulo, prestam à jurisdição federal, garantindo a autoridade do ordenamento infraconstitucional e garantindo a uniformidade do entendimento jurisprudencial sobre as matérias federais. Salentíssimo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Gilson Dippe, em sua pessoa saúdo todos os magistrados aqui presentes, magistrados, sejam dos tribunais superiores em Brasília, dos tribunais estaduais e também do Tribunal Regional Federal. Saúdo, presidente do Tribunal de Justiça, como também representante do governador do Estado, que é secretária de Justiça e procuradora de Justiça. Senhora ministra Regina Helena, primeiras mulheres, senhor ministro Herman Benjamin, senhor ministro Sidney Benetti, senhor ministro Paulo Moura, senhor ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, recebam todos o carinhoso abraço da advocacia brasileira, que está representada aqui, não apenas pela presença do presidente do Conselho Federal, mas como puderam perceber, pelas ilustres presenças de diversos representantes da ordem em diversas comissões, o que demonstram esse carinho da advocacia brasileira com o trabalho de vossas excelências. Destaco as presenças do Paulo Lucon, vice-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, e em especial do meu amigo Luiz Flávio Bosch de Durso, que, conselheiro federal da UAB de São Paulo, foi presidente dessa seccional por três mandatos, e que, com a sua presença, está a demonstrar também todo o carinho da advocacia paulista com os excelentíssimos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Todos honrados, dignos, trabalhadores, ministros que vêm se dedicando à missão de julgar milhares de processos, milhares de processos que são distribuídos por mês e que são julgados a cada mês, somos sabedores do trabalho de cada um de vossas excelências, e somos reconhecedores de que este trabalho é fundamental para o nosso país. Todos são possuidores de currículos invejáveis. Costumo dizer, se me permite, em relação ao ministro Ricardo Vilas Boascoeva, que nós temos, além de ministro do STJ, um doutor em direito por Frank Fust, um mestre em Harvard, e uma só pessoa, portanto, qualificada, que a Ordem dos Advogados do Brasil ofereceu ao Superior Tribunal de Justiça, ele que dignifica o quinto constitucional da advocacia. Temos a desembargadora federal Regina Helena, que, oriunda do Tribunal Regional Federal de São Paulo, tem tantos serviços já prestados àquela instituição. E os desembargadores, os oriundos do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Paulo Moura, desembargador Silvio Benetti, e o nosso prezadíssimo Hermann Benjamin, que também dignifica o Superior Tribunal de Justiça, ele que é profundo conhecedor em direito ambiental, direito do consumidor, e defensor das causas sociais. Percebam, portanto, que cada um, fruto de sua formação pessoal, de sua formação acadêmica, fruto de seu esforço, vem, em colegiado, dando a contribuição do valor jurídico de São Paulo para o Brasil. O que significa dizer, para concluir esta breve saudação, é que a força econômica do Estado de São Paulo, que é esta locomotiva do Brasil, é também proporcional à qualidade jurídica dos ministros que compõem aquela Corte Superior de Justiça. Portanto, a advocacia brasileira traz o seu abraço, o seu cumprimento e o seu louvor ao trabalho de vossas excelências, parabenizando a Assembleia Legislativa de São Paulo por esta feliz e justa homenagem. Muito obrigado. Agradeço ao vice-presidente, que sabemos estar com um problema de saúde na sua família e, mesmo assim, para cá se deslocou. E, presidindo a OB, foi muito compreensível com a representação que encaminhamos para que o direito das policiais femininas, previsto na Constituição Federal e desrespeitado em nível estadual, possa ser suprido pelo Judiciário na lacuna de atuação do Legislativo. Nesse momento, passo a palavra com muito orgulho ao vice-presidente, representando o presidente do Superior Tribunal de Justiça, um ministro do qual, permita-me até quebrando um pouco o protocolo, sou fã de carteirinha, ministro Gilson Dippe. Boa noite a todos. Eu sei que é uma sessão solene, justa, uma homenagem justa. Mas, permitam-me, permitam-me, senhor presidente, desta sessão, deputado Fernando Capês, que eu seja informal. Quero saudá-lo na sua pessoa, secretária Luísa, presidente do TJ, Naline, Marcos Vinícius, todos os advogados, os magistrados, os familiares dos homenageados, essa plateia maravilhosa de estudantes de direito, os advogados, os deputados, essa homenagem, deputado Capês, ao Ricardo Cueva, a Regina Helena, ao Sidney Benetti, ao Hermann Benjamin, ao Moura Ribeiro, a Maria Tereza, o Antônio Carlos, que os chamam assim, não é uma homenagem apenas para os magistrados do Estado de São Paulo. Os homenageados, eles superam o fato de terem nascido ou feito suas carreiras em São Paulo. Eles são orgulho para a magistratura nacional. E o STJ, formalmente, não poderia deixar de se fazer representar aqui. E o faço em nome do STJ, em nome do seu presidente, Félix Ficha, para dizer que nós nos sentimos muito honrados com essa homenagem. Homenagem que, permitam-me, é, não só aos meus queridos colegas homenageados, mas é uma homenagem à magistratura brasileira, além de ser uma homenagem ao STJ. É muito bom, é salutar que o legislativo faça uma homenagem para os membros do judiciário, para o próprio judiciário. porque isso demonstra que nós estamos todos imbuídos no mesmo propósito. E o Capês, desculpe chamá-lo assim, fez essa menção no início dessa sessão. Todos nós, legisladores, juízes, membros do executivo, todos nós somos servidores públicos. Nós prestamos um serviço público. E, graças a Deus, nós estamos numa democracia e ainda é monopólio do legislativo legislar. E ainda é monopólio da justiça prestar jurisdição. isso que simboliza, essa importância desse evento que me faz não só homenagear meus queridos colegas, alguns de mais de 20 anos que eu os conheço, outros um pouco menos e outros menos ainda, mas é esse simbolismo do legislativo, do executivo estarem aqui com o judiciário numa homenagem que talvez transcenda, e eu tenho certeza que transcende os limites e os objetivos dessa sessão solene. Porque aqui estão reunidos os próprios objetivos e as finalidades tanto do legislativo como do judiciário. De assegurar ao cidadão, de assegurar a cidadania, assegurar ao Estado democrático do direito, a plenitude de suas funções. e principalmente o compromisso com a cidadania, com a ordem jurídica e com o império das leis. O STJ cumprimenta aos seus queridos integrantes, cumprimenta a iniciativa da Assembleia e que isso simbolicamente possibilite essa união dos poderes da República e que nós tenhamos a consciência clara, como disse o presidente, de que estamos todos nós, inclusive a advocacia, Vinícius, prestando um serviço público, um serviço à cidadania. Muito obrigado a todos. anuncio ainda em tempo a presença do nosso estimado professor Leonardo Pantaleão, amigo, inclusive, do ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, da representante do Ministério Público, ilustre promotora de justiça criminal, severa, implacável, doutora Valéria Palermo Capês, que uns chamam a Kate Marrone do Ministério Público, brava, e, nesse momento, eu gostaria de proceder também à missiva que nos encaminhou o ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhor presidente, agradeço sensibilizado pela homenagem aos ministros do Estado de São Paulo que integram o Superior Tribunal de Justiça, e que será realizado amanhã no plenário Juscelino Kubitschek de Oliveira. Cumpro-me a propósito lamentar a impossibilidade de comparecer à honrosa sessão solene, tendo em vista compromisso assumido há meses de participar na mesma data de um evento na cidade de Recife, Pernambuco, conforme anteriormente noticiado ao nobre deputado Fernando Capês. Contando com a compreensão de V. Exª, renovo os protestos do meu mais profundo respeito a todos os integrantes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em particular a essa ilustre presidência. Cordialmente, Antônio Carlos Ferreira, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Também encaminharam suas missivas, cumprimentando, parabenizando, sua excelência ministro Celso de Mello, grande jurista, querido desembargador Antônio Carlos Matias Couto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, sua excelência, senhor prefeito da cidade de São Paulo, doutor Fernando Haddad, eminente secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Dorival Gomes, eminente ministro do Superior Tribunal Militar, tenente brigadeiro do Arcleo Nilson e Cássio Silva, eminente desembargador Vandercy Álvares, senhor ministro, tenente brigadeiro do Ar José Américo dos Santos, também do Superior Tribunal Militar, doutor Guilherme Corrêa Filho, diretor-presidente da Cooperativa Transcuper, excelentíssimo senhor Herman Vurvaldo, secretário de Estado da Educação do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor prefeito Paulo Alexandre Barbosa, da nossa querida cidade de Santos, eminente secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, doutora Mônica Bergamaschi, senhora presidente do Fundo Social de Solidariedade, senhora Lu Alckmin, eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, eminente José Martônio Alves Coelho, presidente do Conselho Federal de Contabilidade, minha querida professora de Direito Penal da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, vice-presidente da OAB, querida e estimada Ivete Senise Ferreira, querido vice-presidente da OAB, Luiz Eduardo Amaro Peliz, do nosso eminente Estado, Rio Grande do Sul, doutor Jamil Michel Haddad, também aqui mandando seus cumprimentos, secretário, eminente secretário de Estado, particular do governador, Geraldo Alckmin, Ricardo Salles, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, São muitas autoridades proporcionais à grandeza do evento, excelentíssimo desembargador Alexandre Alves Lazzarini, eminente comandante do 8º Distrito Naval, vice-almirante Liseu Zamprônio, senhor Luiz Ravagãi Marsola Neto, nossa querida e estimada advogada Talulá, tão querida, presidente do Círculo Militar do Estado de São Paulo, Luiz Carlos Bidarte, tenente-coronel, secretário-chefe da Casa Militar, coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira, presidente da Caixa de Assistência da Ordem dos Advogados do Brasil, muitas missivas, muitas cartas aqui encaminhadas. Estamos nos aproximando do epílogo desta sessão solene. E gostaria que, neste momento, representando todos os sete homenageados, os dois que não puderam comparecer e os cinco aqui presentes, querido, estimado professor, desembargador, ministro Sidney Benetti, a quem convido para, nesta data, como representante dos homenageados, e que fosse auxiliado por nossa assessoria, ocupar a tribuna oficial desta Casa, privativa dos deputados, mas que hoje, engalanada, se rende augusta a autoridade desta sessão solene. Conduzam, sua excelência, o eminente ministro e professor Sidney Benetti, à tribuna oficial do maior plenário desta Casa, o mais importante, plenário Juscelino Kubitschek, onde são votadas as leis estaduais, onde foi votada a Constituição do Estado de São Paulo. Sr. Presidente e autor da proposta de homenagem aos eminentes ministros do Superior Tribunal de Justiça, que é uma homenagem ao Superior Tribunal de Justiça, o deputado Fernando Capês, senhores integrantes da mesa, presidentes de tribunais, cujos nomes foram declinados, permitam-me saudá-los a todos os integrantes da mesa, na pessoa do presidente em exercício do meu tribunal, o eminente ministro Gilson Dippe, que também, neste momento, solicito que vossa excelência represente, inclusive, o Conselho Federal da OAB e os advogados aqui presentes, os promotores, todos presentes na pessoa de vossa excelência. eminentes ministros do meu tribunal, que são homenageados neste momento, e a quem devo a deferência emocionadora de falar em nome de vossas excelências. certamente, esta é uma honraria que, dessas honrarias que não se esquece para toda a vida. Muito obrigado de me permitir falar em nome de vossas excelências, certamente, sendo esta honraria, fruto da bondade dos eminentes ministros, ministros da amizade dos eminentes ministros, e também do reconhecimento do tempo material de vida, que é muito mais antigo que todos os demais ministros aqui presentes. Nossos familiares aqui presentes, amigos, os senhores deputados da Augusta Assembleia Legislativa, todas as autoridades, pessoas distintas, senhoras e senhores. Os ministros paulistas do Superior Tribunal de Justiça, aqui estamos, e certamente representando todo o Superior Tribunal de Justiça, que neste momento recebe esta homenagem. Aqui estamos convocados pelos eminentes deputados da Augusta Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para a homenagem que nos emociona e pela qual profundamente agradecemos. Nós, contudo, os homenageados, é que homenageamos o povo da nossa terra na pessoa dos representantes do povo paulista. Julgando em nome do povo, os magistrados também exercem parcela do poder que pertence ao povo. Legislativo, executivo e judiciário são poderes interdependentes e harmônicos entre si, como dispõe a Constituição Federal no artigo 2º. Constituição que sobranceiramente proclama que todo poder emana do povo, no artigo 1º, parágrafo único. Porque o poder provém do povo é que muitos países, os escritos das sentenças e acórdãos, iniciam-se com a proclamação solene de que o julgamento é dado, entre aspas, em nome do povo. O poder judiciário, por nosso intermédio, aqui se faz presente. Aqui estamos os ministros Herman Benjamim, Maria Tereza de Assis Moura, Antônio Carlos Ferreira, Ricardo Vilas Boas Cueva, Regina Lena Costa, daqui da capital, Paulo Dias de Moura de Ribeiro, de Santos, e eu, de Ribeirão Preto, e que deixamos o mapa geográfico de São Paulo para o serviço judiciário em Brasília. Mas nada será capaz de retirar do nosso coração a terra paulista, a nossa paulistarum terra mater. Igualamos-nos, senhores deputados, diante do povo. Bem que imaginamos a felicidade do parlamentar ao ver a justiça provinda do ato legislativo nos serviços que presta ao povo. Que alegria imensa a do magistrado ao ver realizada a justiça por meio do judiciário livre e independente de nossa terra em cada uma das manifestações jurisdicionais que realiza. Tantas delas de efeitos imediatos nas famílias, nos negócios, nas relações com o poder executivo, nas relações jurídicas em geral, inclusive na época da seleção dos nossos representantes pelo trabalho eleitoral. Em suma, depende do parlamentar e do magistrado a garantia do acesso à ordem jurídica justa, que, relembre-se, é o único bem rigorosamente comum a todos, evocando a lição do nosso mestre Gofredo da Silva Telles Jr. Porque é o único bem sobrepairante a todos, é um bem de todos, que garante cada uma das realizações pessoais, inclusive as obras e serviços normalmente tomados como sendo o agente do bem comum e realmente o são. A ordem jurídica rege a vida de todas as pessoas. Este é o bem comum. E este bem comum é garantido pela lei e pela atividade jurisdicional. Senhores representantes do povo paulista, o magistrado nacional destaca-se no mundo. É de longe o magistrado que mais trabalha no mundo, aos assombrosos números de processos em nossa terra. A seleção e a formação do magistrado brasileiro colocam-no na primeira linha mundial quanto à idoneidade, independência, formação pessoal e técnica e produtividade. Na magistratura nacional destaca-se a magistratura de São Paulo, cuja qualidade se reverencia ao só enunciar. A crise judiciária é a da quantidade de processos, gerada por um sistema processual que esteve longamente parado no tempo, modelo superado nas nações que despertaram para a necessidade de modernização. E chegaremos lá. O STJ é um tribunal absolutamente modelar, bem gerido, totalmente informatizado, com servidores qualificados pela dura seleção do concurso público de Brasília. Tive a oportunidade de conhecer em loco expressiva quantidade de tribunais do mundo e posso afirmar que jamais vi um tribunal tão organizado e eficiente como o STJ, considerada a quantidade de processos com que tem de lidar. O problema é o número de processos, que opera verdadeiro massacre de ministros e servidores com um tsunami de processos, que fatalmente leva ao atraso e ao risco jurisdicional. Daí a chaga do único item que o poder judiciário brasileiro perde no mundo, o da demora dos processos. E perde para alguns sistemas, que há sistemas que estão mais atrasados que o sistema brasileiro. Vejam os poucos números do STJ. Com 33 ministros, nos 25 anos de idade, o STJ, até 30 de abril do ano passado, julgou 4.642.692 processos. É uma parcela significativa da população brasileira. Se nós considerarmos ainda em que muitos processos há dois ou mais intervenientes em cada processo. Multipliquem isto para ver. Por ele, tramitam 342.574 processos. No ano de 2013, julgou 384.182 processos, mas ingressaram 309.674 processos novos. De janeiro a abril de 2014, julgou 123.181 processos, mas recebeu 90.242 processos novos. Permito-me a digressão. Imagine que não fossem processos, mas que se tratasse de jornais ou histórias em quadrinhos para ler. e vejam se haveria possibilidade de suportar esta quantidade só de leitura que fosse de cerca de 80 novos processos para cada um dos ministros por dia. e se terá a dimensão da necessidade do Superior Tribunal de Justiça. A solução desse problema passa, em grande parte, pela atuação legislativa, inclusive estadual. Eminente presidente, deputado Fernando Capês, senhora secretária da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Lembro apenas um ponto, não vou tecnicizar essa manifestação, que é o da melhoria da organização judiciária, tipicamente matéria estadual. Estamos em campo fértil para a semeadura de germinação de ideias para a melhoria da justiça, em prol de um judiciário novo, moderno, eficiente, seguro, respeitado na realização de justiça. estamos na casa do povo paulista. Venha de São Paulo, também do âmbito judiciário, a renovação dos meios de concretizar-se a promessa de justiça para a sociedade brasileira. Em nome dos ministros, honrados com homenagem, Herman Benjamin, Maria Tereza Rocha de Assis Moura, Antônio Carlos Ferreira, Ricardo de Vilas Boas Cueva, Paulo Dias de Moura Ribeiro, e meu nome pessoal, agradecemos a homenagem e o trabalho de São Paulo. Homenagem a nós e homenagem ao nosso Superior Tribunal de Justiça. Trabalho passado, presente e futuro desta terra de trabalho. É preciso não esquecer que estamos em São Paulo, uma terra de trabalho que pode trabalhar ainda muito, como faz por nossa terra. Em nossos tempos estudantis de São Paulo, de todos nós, e é impossível ouvidar o meu, naqueles tempos iniciados em 64 e terminados em 68 no Largo de São Francisco, em que o amanhã, que nós falávamos, o amanhã era o alimento da esperança, vimos a força de São Paulo, que já vi seguidamente e depois também na gente do trabalho pesado no ABC paulista. Non ducor, duco, é o dístico paulista. Sempre vimos a névoa de cada manhã renovar-se na construção de um novo dia. Senhores deputados de São Paulo, senhoras e senhores, eminentes integrantes da mesa, a Brasília, todos nós, ministros da bancada paulista do Superior Tribunal de Justiça, levamos São Paulo no nosso coração. Aqui renovamos nossas forças pelo ideal de justiça. Aqui, na casa do povo paulista, ecoa aquela magnífica orde de João Ramalho, do príncipe dos poetas brasileiros, nosso poeta maior, Paulo Bonfim. Senhor da gente paulista, é vosso o chão que pisamos. E, afinal, como está nas palavras de Mário de Andrade, na pauliceia desvairada, lembrando a nossa gente de São Paulo, dizemos todos nós, de vós, recebi o orgulho do nosso ideal. Muito obrigado em meu nome, em nome dos colegas e do Superior Tribunal de Justiça. Parabéns e silêncio. Aplausos. 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 Ainda em tempo, destacamos a presença da secretária da Comissão da Mulher Advogada da UAB Federal, doutora Gislaine Carizia, grande parceira nesse trabalho. Aplausos. Aplausos. Estimado amigo, doutor Henrique Nelson Calandra, estimado amigo também, eminente, doutor José Benedito Franco de Godói, doutor Jefferson Moreira de Carvalho, Gêmeos Alberto Ciano, querido Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça, Carlos Eduardo Calduro Padim, Fábio Poças Leitão, todos eminentes desembargadores do Estado de São Paulo, do maior Tribunal de Justiça do país, assoberbado pela distribuição de tantos processos assim como o STJ, da mais alta corte de justiça do Estado de São Paulo, nossa eterna gratidão por tão importante e distinta presença. Vossas Excelências, que são todos, eminentes magistrados experientes, prudentes, competentes, justos, de um tribunal que é, sim, o orgulho do Estado de São Paulo e o orgulho do país. Sempre foi. nossa gratidão pela sua presença, destacando ainda o desembargador Alberto Pesarini. Eu comecei a minha vida no direito como escrevente do Tribunal de Justiça, prédio da Consolação, com uma vista para o cemitério do Araçá, que me fazia ficar sempre concentrado na leitura dos autos. E ali eu aprendi a amar e respeitar esta corte de justiça. meu irmão, doutor Rodrigo Capês, começou como escrevente, transformou-se em juiz. E hoje representa, juntamente com o doutor Carlos Vão Adamec, lá no Supremo Tribunal Federal, como assessor do ministro Toffoli, de alguma forma, o nosso querido Tribunal de Justiça. Que honra, que alegria, que emoção vossas excelências terem vindo e ocupado estas cadeiras, que são, sim, parte da tribuna oficial e principal desta sessão. Quisera eu poder ceder a cadeira da própria condução dos trabalhos, para que todos aqui, e nada seria mais justo, nada seria mais adequado para retribuir a admiração e a gratidão. que tenho por este tribunal. Também, aqui compareceram e estão presentes nosso querido, estimado, desembargador federal, que foi promotor de justiça, doutor Fábio Pietro de Souza, eminente presidente do Tribunal Regional da Terceira Região. Também, a doutora Terezinha Caserta, que vejo daqui, representando um tribunal de grande respeito, ao qual tanto a nossa sociedade deve... Sua Excelência, também desembargador federal, doutor Mairam, aqui presente, perdoe, às vezes falha a chegada das fichas ao nosso cerimonial. a nossa presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, Maria Doralice Novaes. Temos aqui também doutor Edson Ramachotti, e integrante do meu querido e amado Ministério Público do Estado de São Paulo, a quem tudo devo, de onde vim, e ainda me pertenço, meu colega, doutor Márcio Fernando Elias Rosa, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, e o primeiro promotor do Brasil a atuar na defesa do patrimônio público. Antes da lei de improbidade, quando ainda aplicávamos a vetusta Bilac Pinto, de 1958 para lá, quando cheguei como terceiro promotor, já lá se encontravam Márcio Fernando Elias Rosa e José Lino Brito, hoje chefiando e liderando o maior Ministério Público do país, o Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público de onde saiu a doutora Eluísa de Souza Ruda, querida promotora de júri, destacada, secretária da Justiça e Defesa da Cidadania, hoje aqui representando o governador Geraldo Alckmin, o doutor Fernando Grela Vieira, ex-procurador-geral e secretário do Estado dos Negócios da Segurança, doutor Saulo de Castro, abriu o filho, secretário de transportes, quantos promotores, não? Todos honrando e abrilhantando. Perguntei ao doutor Geraldo Alckmin, certa vez, mas por que tanto promotor, nomeado secretário, ele diz que o Ministério Público é um exportador de valores, de competência e de seriedade, e eu quero que este seja o reflexo do meu governo. Aqui, o presidente José Renato Naline, que preside este tribunal e foi também do Ministério Público do Estado de São Paulo. Querido ministro Gilson Dippe, querido ministro, tão admirado, tão amado, com um trabalho que nos enche de tanto orgulho e de emoção. Os ministros que aqui vieram, ministra Regina Helena Costa, veio do Tribunal Regional Federal, assume o Superior Tribunal de Justiça, tive a honra de assistir a sua posse. Querido ministro, doutor Ricardo Vilas Boas Cueva, que diz, eu trabalho de maneira extenuante, mas faço o que gosto, me divirto trabalhando, faço aquilo que amo, que palavras bonitas para um servidor público. Querido procurador de Justiça, hoje ministro do STJ, Antônio Herman de Vasconcelos Benjamim, que orgulho ter sido seu colega no Ministério Público e vê-lo brilhar no STJ. Eminente ministro, Paulo Dias de Moura Ribeiro, o primeiro juiz que cumprimentei como promotor. Chegava na comarca de Santo André como promotor de Justiça Substituto. Encontrava ali doutor Paulo Dias de Moura Ribeiro e fazia, ainda nervoso, minha primeira saudação a um juiz enquanto promotor. E com aquele formalismo do jovem neófito recém-ingresso no Ministério Público, engasguei no Excelência que ele me confortou com um abraço. Vem aqui, Capês. Seja bem-vindo à família Forense. Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, que juntamente com a professora Maria Cristina Favoreto foi um dos idealizadores e organizadores deste evento. Minha eterna gratidão. Querido ministro Sidney de Agostinho Benetti, que tão belas palavras dirigiu um destacado cultor do direito, professor de nível internacional, que honra esta Corte de Justiça como honrou sempre o Igreja e o Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse momento em que fazemos o encerramento, eu me vejo aqui na contingência de procurador de justiça, deputado estadual, presidindo uma sessão tão importante, mas olho para dentro de mim e ainda me vejo como aquele menino assustado que um dia foi de mãos dadas com o seu irmão que já não está entre nós para a sua primeira aula no primário no externato Macedo Vieiro. E por chegar até aqui, eu só posso fazer este encerramento como foi aberta esta sessão, numa referência à proteção e agradecimento a Deus Todo-Poderoso e misericordioso. Há uma passagem do Salmo 91 que eu procuro sempre repetir para nunca olhar no espelho e ver algo mais do que a simples imagem deste menino que cresceu e estudou e hoje é um servidor público. Poloei no alto retiro porque conheceu meu nome. Estamos todos aqui de passagem e eu tive o privilégio de apenas ser um interlocutor para poder levar adiante esta sessão solene. Romanos 13 versículo 1 Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores porque não há autoridade que não venha de Deus e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão a si mesmos à condenação. Por isso, o nosso respeito às autoridades judiciárias que aqui se encontram e que são servidores, mas são servidores públicos que detêm parcela de soberania do poder estatal. Merecem ser respeitados pelo seu trabalho, pela sua autoridade, pela sua competência, pela sua renúncia e pela sua dedicação. Esgotado o objeto da presente sessão. Essa presidência agradece a todas as autoridades, a todos os que compareceram, a minha equipe que se destacou e por mim tantas vezes foi admoestada. Peço perdão se por vezes exagerei, mas tudo era responsabilidade de fazer tudo de maneira a tornar digna esta casa dos convidados e autoridades que aqui vieram. Aos funcionários do serviço de som, da taquigrafia, do serviço de atas, do cerimonial que faz um trabalho de excelência nessa casa, da Secretaria Geral Parlamentar, da imprensa, da TV Legislativa, das assessorias Policial Civil e Militar, bem como a todos que com suas presenças colaboraram para o êxito desta solenidade. Declaro sob a proteção de Deus encerrada esta sessão. Boa noite a todos. Aplausos. E aí